Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Irmãos e irmãs brasileiras, se não fosse o rei pra falar a verdade, qual outra voz no Brasil? Então o Brasil pode depender do rei de falar a verdade e de vez em quando até o risco na vida do rei. Porque eu falo a verdade, gente. Imagina, eu fui criado por mormons em Utah. Eu levo a honestidade a um ponto de obsessão. Ok, gente, então vamos falar de folclórico, ok? Vamos falar da cultura, nossa. Em países que eu amo, né, e existe uma cultura onde mulher sempre caminha dois passos atrás. Países onde mulher não pode dirigir. Países onde é ok matar todas as filhas mulheres. Então, gente, eu amo o Brasil. Nossa, não é que eu amo o Brasil, gente. Eu conquistei o mundo pra você voltar pro Brasil. Você sabe que eu sou obcecado. Não, não é obcecado, eu sou tarado pelo Brasil. Aí, pronto, falei. Eu sou tarado pelo Brasil, gente. E eu sonho, como o Lincoln falou, de uma better, a dream of a better nation. Eu sonho de uma nação até melhor. Porque já temos tudo pra ser líderes do mundo, ok? Vamos falar um pouquinho da nossa cultura. Tem muito de bom. Digamos 98% da nossa cultura é ótimo. O mundo ama, gente. A pesquisa foi feita. De 1 a 220, o Brasil ganhou. O país mais amado do mundo. Repetindo, pesquisa foi feita lá fora. De 1 a 220 países. Qual o seu país preferido? O Brasil ganhou. O Brasil é o país mais amado do mundo. Mas tem alguns itens na nossa cultura que tem que mudar, gente. Eu vi o meu pai surrar minha mãe com facão. Tem que mudar. Mas é tema pra outro vídeo, ok? Café. Eu sei que o Brasil já foi o maior produtor de café do mundo. Hoje não, mas é um dos grandes produtores, ok? Eu falo como médico. Imagina, minha mãe limpava banheiro. Eu acho que na minha formação da Harvard, eu até fiz uma piada com o menino sentado do meu lado direito. Eu acho que eu fui o único filho de faxineira. Não faxineira, minha mãe limpava banheiro. O único filho de moça que limpava banheiro. Jamais formado a Harvard, ok? Então eu entendo os níveis sociais brasileiros. Eu vivi todos eles. Gente, café é um total veneno. Eu amo vocês. Por isso que eu conto a verdade. Então, gente, vamos explicar da maneira mais simples de lembrar. Porque o café é terrível. Ok? Então, gente, porque a maneira que o café é processado é uma maneira muito antiga. Ela usa as coisas que você não vai acreditar. Bom, eu vou te dizer. O processo de secar a semente, de tratar a semente, tem passos que usam... Você lembra o Zong Klein B? Aquele produto que eles usavam nos campos de concentração da Alemanha? Tem passos na produção do café que usam o mesmo químico. É chamado cyanide. Tem passos na produção do café que usam o mesmo químico. Então, o que acontece, gente? O Brasil está cronicamente baixo em vitamina D. Eu não sei o que chamam de vitamina. Não é vitamina. É o hormônio D. A vitamina D é o nome errado. Vitamina D é um hormônio. E ela está linkada, vinculada a todas as doenças modernas. Como é essa que dá mais medo? Impotência. Baixou a vitamina D, vai ficar impotente. Diabete. Cego. Problemas de coração. Hipertensão. Problemas autoimunos. Firmamalgia. Tudo linkado à vitamina D. E todo brasileiro... Gente, agora é todo. Ok? Todo brasileiro... Eu faço muito evento. Doze cidades por semana. Todo brasileiro... Níveis baixíssimos em vitamina D. Uai! Pra isso estou picado, abençoado por Deus. Que bonito por natureza. Como é possível? Nós estamos no Equador. Na verdade, a linha do Equador corta o Brasil. Intestino. Olha que simples. Cálcio. Não consegue entrar no seu corpo. Por quê? Bloqueado pelo café. Café bloqueia a absorção da vitamina B, D e o cálcio. Eu vou repetindo. Café no intestino bloqueia a vitamina D, B e o cálcio. Eu vou dar essa... Até as coisas não importantes são importantes. Quando o café bloqueia a absorção de todas as vitaminas B. Não é só 12, não é só inocitol, não é a colina, não. Todas as vitaminas B, até as 6, que nem você sabe o seu nervo funcionar. Ela bloqueia a vitamina que é essencial para a alegria. Bloqueando... Ó, quer fazer uma pesquisa? Está um pouquinho triste. Vai para a praia, pega o coco não enlatado. De verdade. Bebe água do coco, do coco. E tenta ficar triste. É literalmente impossível. Porque o coco tem tanto complexo B, ele liga a serotonina no seu cérebro. Resumindo. O café está bloqueando total consumo do complexo B em você. Você não está gerando serotonina. E você está o quê? Nervosa. Você não está dormindo. Você está triste. Irritada. Você está surtando no trabalho. Café bloqueou a sua vitamina da alegria. Vitamina B. Colina. Também vitamina D. Aumenta o seu metabolismo e você fica magrinha. Toda pessoa que faz alteroferismo, antes da competição, toma o quê? Colina. Inocitol. Vitamina B, vitamina B. Então o oposto também é verdade. Você não tendo vitamina B, vai engordar. Mas voltamos ao sério. Voltamos ao sério. Café bloqueia a absorção da vitamina D3 e cálcio. Ferrou. Ferrou, gente. Então, você está convidando todas as doenças do síndrome X. Então, gente, eu não estou pedindo para mudar totalmente uma cultura. Eu só estou pedindo, please. Olha, eu sou mormon, não bebo cerveja. Quando eu estou na Alemanha, eu peço para quê? Cerveja sem álcool. Que hoje em dia até ficou na moda, gente. Então, o que eu estou dizendo? Vamos apoiar as companhias que criam esse produto de café descafinado? Ok? Então, gente, vamos apoiar as companhias que criam esse tipo de café. Então, vamos diminuir. Se não, vamos diminuir o consumo do café. Ok? E criar uma nação com a saúde melhor, porque a hora do Brasil chegou. Um Brasil doente não vai liderar o mundo. Então, vamos primeiro limpar nossa casa e depois ajudar o mundo a amar. Obrigada. Obrigado.